Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, para ajudar vocês aí para revisar a prova e enviar recurso caso vocês necessitem aí para vocês conseguirem ganhar alguma pontuação aí, alguma questão que vocês sabem que tem certeza que aquela reação está certa, mas o gabarito do ETE está votando como errada. Então, segue o passo aqui desse vídeo que você vai ter muitas informações aqui e pode estar auxiliando você na hora de enviar um recurso. Caso você não siga, pode ser que você faça errado e você perca o recurso daquela questão que você tem certeza que ela está certa. Então, segue o espaço até o final para que nada ocorra de errado com você. Muitos anos que eu venho fazendo isso e muitas pessoas seguem e outras não, que eu estou fazendo o seu modo e termina perdendo uma questão aí que poderia estar contando a mais para o seu cálculo. Então, segue o espaço aí, beleza? Aqui no canal tem muitas informações referentes ao ETE. Primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é exatamente apertar no cartão de inscrição. Primeira coisa, ou seja, no subsequente ou seja no EAD, ou um ou outro. Então, o que vai acontecer aqui agora? Quando eu apertar o cartão de inscrição, você vai subir um pouco e vai aparecer o número para vocês, o cartão de inscrição e o número que vocês precisam, certo? Então, o que acontece aqui agora? Vocês vão pegar esse número aqui, vão copiar e colar. Esse número aqui. Esses sete números finais aí, vocês vão copiar ele, certo? Pode até pressionar no celular, pressiona aí que vai apertar o botão de copiar e depois cola lá onde for necessário, certo? Faz isso, depois você volta. Aí vocês vão entrar na prova de revisão de vocês lá, né? Caso necessite. Revisão da prova. Até aqui, ó. Vocês vão apertar exatamente nessa parte aí que tem. Exame de seleção, como vocês fizeram. Vamos apertar aqui. Ele vai pedir para você colocar, como já foi feito já aqui, que foi uma só simulação da revisão da prova. Quando você apertar o número lá, vai ter um local para você colocar o número de inscrição sua, certo? Aqui eu só chutei as questões todinhas, só para ter uma ideia de como é que era a prova. Vou mostrar a vocês depois. Aqui são as questões. Aqui de lado fica a quantidade de questões acertadas e questões erradas. Como eu fui chutando todas elas, eu não acertei ainda três, seis, sete questões, mas isso aí não vai ao caso. Vou terminar aqui a revisão. Vou voltar. Vou voltar. Pronto. Revisei a prova. Só que antes, quando você entrar na parte de revisão, você vai colocar lá o número do cartão de inscrição que vocês têm. Colocar a senha de vocês para poder vocês terem o acesso à prova de revisão. Para saber quantas questões acertou e quantas questões errou. Aquelas questões que vocês têm certeza que ela está correta e o gabarito deu errado, tire foto. Essa foto aí é a sua prova do que o que você está dizendo está correto. É como você provar depois. Esse é o segundo passo. Certo? Então vamos logo para o primeiro passo. O primeiro passo é entrar na revisão. Quando vocês pegaram o número de inscrição de vocês, eu vou entrar de novo, mas eu vou postar aqui uma coisa para vocês. Cartão de inscrição. Quando entrar no cartão de inscrição, preste atenção nisso aqui agora. Vocês têm aqui, ó. Subsequente. Está vendo aqui? O número de inscrição de vocês, que são os dois mil e vinte e um ponto dois ponto onze cinco três nove meia meia meia. O final dele, que eu estou observando aqui, deixa eu até marcar aqui para vocês verem. O final dele aqui é nove meia meia. Grava isso aí. Vocês vão gravar isso e vocês vão voltar agora. Presta atenção agora, tá? Enviar recurso. Quando eu vou enviar recurso, vocês vão entrar e subir tudinho aqui. Aí tem assim, ó. Prezado candidato. Utilize esse espaço somente se você precisar contestar gabarito e resultado final do processo seletivo. Para outras informações, utilize a página Fale Conosco. Beleza. Caso você tenha alguma questão, ou de português, ou de matemática, que você tem certeza que a questão está correta, que você fez, mas o gabarito do ETS está dando errado, vocês vão fazer o seguinte. Você viu lá que foi nove meia meia, não foi? Eu vou entrar aqui, ó. Selecione, selecione aqui. Aí tem assim, ó. Como você é subsequente, não é AD, você pode subir todinho. Aqui embaixo tem, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Oito, meia cinco, nove, meia meia. Então, como o de vocês é o nove meia meia, vocês vão marcar esse pontinho aqui, ó. Vou marcar aqui. Apertou esse botãozinho aí, onde está botando vermelho, estou colocando. Marcou ele. Beleza. Está dizendo que essa foi a sua prova. A de cima não, é a de baixo. Pronto, marcou. Volta aqui um pouquinho. E aqui, ó. Nessa parte aqui, que é a parte principal. Nessa parte aí, vocês vão digitar. Deixa eu marcar aqui. Aqui dentro. Vocês vão digitar. Ele diz aqui, ó. Motivo. Poderão ser interposto recursos somente quanto ao gabarito e resultado final do processo seletivo. Então, se por acaso é uma questão de matemática, vocês têm certeza que a questão está lá. Vocês vão descrever aí o que houve na questão. E você, que, no caso, vocês vão botar o motivo da contestação de você referente àquela questão que vocês estão querendo falar. Ou seja, de português, ou seja, de matemática. Certo? Provavelmente, eles vão verificar lá a questão. E aí, eles vão deferir. No caso, foi aceitar. Ou indeferir, não aceitar a questão. A gente está pedindo para eles revisarem aquela questão ali. Certo? Então, mas aquele print que eu falei a vocês, deixa guardado. Caso eu necessite depois, vocês terem como provar aquilo ali. Certo? Mas o... Aqui vocês vão botar só a escrita. Não tem como... Colocar aí foto aqui não, tá pessoal? Aqui é só a escrita. Vocês vão escrever aqui exatamente aquilo que vocês têm certeza do que vocês estão querendo provar no gabarito. Caso seja deferido, vocês ganham uma pontuação a mais. É fazer aquela questão que vocês contestaram. Se tiver mais de uma, se for aceito, duas. Você ganhar dois pontos. E assim sucessivamente. Lembrando que cada questão vale um ponto. Totalizando 20 pontos aí no total da prova do ETE. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí com essas informações. Isso serve também ou para o EAD, tanto também como para o subsequente. Você vai fazer o mesmo processo para os dois. Para poder ter acesso aí a esse local aqui que eu estou colocando aqui para vocês. Tá bom? Eu vou dar só a abertura aqui para o EAD para mostrar para vocês aqui. E vou... E vou... Terminar o vídeo. Para não ficar muito longo aqui também. Aqui no EAD é a mesma coisa. Você vai entrar aqui no cartão de inscrição. Vai subir um pouquinho. O final é 982. Tá vendo? 982. Então eu vou voltar para lá. E vou aqui. Enviar recurso. 982. Eu vou subir aqui um pouco. Vou apertar aqui e selecionar. 982. Pode ser as quatro primeiras opções aqui. Tá vendo? Pode ser qualquer uma delas. Porque como está repetindo, pode ser qualquer uma delas. Já me informei sobre isso. Então vocês vão lá e vão apertar aí esse botãozinho aí que ele estiver precisando. Um exemplo. Vou marcar aqui. Marquei ele o primeiro 982. E já vai digitar aqui o que você quer. Nessa parte aí. Dessa caixinha aqui. Escrever aqui tudo o que você precisa para comprovar aquela questão que você tem. Lembre-se. Primeiro o cartão de inscrição para saber qual parte que eu vou marcar. Certo? E a partir daí você vai escrever aí o que você necessita. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser para vocês. Espero que todos consigam ser aprovados. Fui. 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 Obrigado.